Bom dia, já tá de dia, e o coelhinho da Páscoa será que passou aqui na nossa casa? Bom dia, papai, a Masha, não deu ruim com você, a Masha, e vai para não cair nada na mão, a Alice, será que o coelhinho passou aqui na nossa casa? Vamos dar uma olhadinha? Obrigada! Tento, ele passou! Vamos chamar o papai para procurar junto? Passei por aqui, mas você estava dormindo, a primeira pista está na sua cama! Vamos! Primeira pista, onde você tomou banho? Onde que você tomou banho, Alice? O banheiro? Então vamos! Será que tem pista aqui? Pega, você consegue? Não, papai pega! Onde que está a próxima pista, papai? Fui brincar no quarto de brinquedos, partiu! Nossa, será que está lá o ovo? É o ovo pequeno? Aqui? Né? É, será que tem dica aí, ou será que o ovo está aí? Tem dica, tem dica! Aqui, ó! Comi um chocolate e precisei escovar meus dentinhos! Onde será que ele foi escovar os dentinhos, hein? No banheiro, no banheiro! Segura! Segura! Legal, 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 legal! Pai, eu não criei! Pai, eu não criei! Legal, que legal criei! Pai, eu não criei! Pai, eu não criei! Pai, eu não criei! Pai, eu não criei! Olha! Agora tem que seguir! Vamos seguir! Eu estou seguindo para não me perder! Olha! Olha! Por ali! Siga! Onde será que é, hein? Na geladeira pequena! Onde será que é? Será que o ovo está ali? Aqui, ó! Mais uma dica! O papai achou! Deitei para assistir marcha em urso! Sofá! Mais uma dica! Então volta, Alice! Olha! Por ali, por ali! Por aqui, né? Onde será que está a outra dica? Ah, vamos deitar aqui, né? E agora? Eu acho que... Vamos ver! Mostra aqui para o pessoal! Amo cozinhar e brincar! É a última dica, Alice! Cozinha! Cozinhar e brincar! Qual será que é a dica? A dica! Hã? Dica! Vamos seguir! Ah! Ah! A garotinha do bolso! Ah! Eba! Tem dois! O seu é de mulher maravilha! E esse e o Kit Kat é meu e do papai! É! Você deu! Obrigada, Coelho! Manda um beijo para o Coelho! Eu brinca o que é filho! Ele, parabéns! Você encontrou! Êêêê! Gostou, Alice? Vem, Alice! Vem, Alice! Vem, Alice! Vem, Alice! Vem, Alice! Que delícia! Vamos tirar a foto! Vem, Alice! Vem, Alice! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto